Salve, salve, galerinha! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Aprenda Física. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o que mais cai em Física no Enem. A gente tá numa série de vídeos explicando pra você, orientando você o que você deve estudar nessa reta final pra o Enem. Na verdade, esse vídeo a gente vai ser mais detalhado, a gente vai ser mais cirúrgico. Por quê? Porque a gente vai conversar sobre um microtema chamado de Física Elétrica e dentro da Física Elétrica a gente vai pros chamados nanotemas, que são aqueles temas pequenininhos, o que é que realmente cai de Física Elétrica, tá bom? Então fica comigo até o final que tu não vai te arrepender. Bom, vamos começar relembrando um pouquinho o que foram vistos nos vídeos anteriores. Nos vídeos anteriores, a gente mostrou que na prova de Física do Enem já caíram 527 itens de Física, tá? Foram já 527 itens de Física. Onde desses 527 itens de Física, a Física Elétrica equivale a 119 itens, 22,6% do total de itens do Enem. Primeiro colocado é Física Mecânica, segundo é Termologia, Física Elétrica vem em terceiro colocado como macrotema da incidência na prova do Enem. Porém, Física Elétrica é muito grande, tá? Física Elétrica aí a gente está contemplando Eletrodinâmica, Eletromagnetismo e Eletrostática. E aí você fica desesperado, normal, diz, poxa prof, como que eu vou estudar todos esses temas? Aí foi onde a gente preparou esse vídeo especialmente para você. Porque vê, desses 119 itens de Física Elétrica, 93, ou seja, quase 80% dos 119 itens, quase 80% dos 119 itens foram de Eletrodinâmica. Já ajudou um pouquinho, foi? Porque a gente pegou algo desse tamanho e já reduziu um pouquinho. Mas ainda você está um pouco angustiado, não está? Você ainda está dizendo, poxa prof, ainda não está legal, porque assim, poxa, Eletrodinâmica é muito grande, tem muitos temas, muitos concordam. Então a gente vai para os nanotemas. Vamos lá, fica comigo, presta atenção. O item que mais caiu no Enem, na parte de Física Elétrica, especificamente em Eletrodinâmica, potência e energia. Cálculo de potência e energia equivale a 44 itens dos 93. Ou seja, quase 50% das questões, um pouco menos de 50% das questões de eletrodinâmica, que equivale a quase 80% da parte de Física Elétrica, que equivale a quase 25% do Enem, foi de potência e energia. Ou seja, vai estudar potência e energia. Vai fazer aqueles cálculos de consumo de energia, de potência, de lâmpadas, de custo de uma residência, de funcionamento. Enfim, vá-se embora fazer questões desse tema. Não deixe para amanhã, porque a possibilidade desse tema vir a cair novamente e é muito grande, tá? É muito grande. Porque já caíram 44 itens, tá certo? Então dentro de Eletrodinâmica, você vai primeiro focar em potência e energia. Combinado? Pega as questões, pega o teu livro, pega a ficha material, fala com o teu professor particular, com o teu professor da isolada, com o teu professor da escola. Enfim, vai atrás de correr atrás do prejuízo e foca nesse tema potência e energia, tá bom? Segundo tema de eletrodinâmica que mais cai, resistores. E onde eu coloco resistores aí, entra a parte de cálculo simples das leis de Ohm, mas entra também a parte de associação de resistores e circuitos simples, tá? Circuitos simples, tá? 34 itens. Mas como tu não vai perder tempo para fazer circuitos simples somente, tu faz os simples e os medianos, que é os mais complicados, o PRI deles é muito ruim. Então estudar resistores e associação de resistores significa dar uma focada muito grande num grande tema de eletrodinâmica para o ENEM, tá? Então é muito importante você estar por dentro da resolução de uma associação de resistores em paralelo, em série, da segunda lei de Ohm que tem caído nesses últimos anos, então com uma recorrência maior, pegar aquela equaçãozinha, ver o que é o comprimento, a área, enfim, dar uma olhada naquele tipo de questões. A própria primeira lei de Ohm, que às vezes tu ignora, porque ela é muito simples, o igual é, em vez de... Ah, isso é muito fácil. Não, é interessante dar uma focada nisso daí também, porque tem uma incidência relativamente grande, são 34 itens de um total de 101 pouquinho itens, 115, 14 itens, enfim, tá? Então, segundo tema de eletrodinâmica, que mais cai é resistores, associação de resistores em primeira e segunda lei de Ohm, tá bom? Terceiro tema, geradores elétricos, que vale a pena a gente conversar o seguinte, esse tema tem caído mais nos últimos anos, estamos em 2023, se eu pegar de 17 para cá, 18 para cá, foi onde a incidência maior de geradores tem caído, inclusive no ano de 2022, foram duas questões envolvendo somente o estudo dos geradores, tá? Então, veja, não era uma coisa comum isso daí, tá? Talvez seja pelo desgaste de itens de potência, energia e de resistores, eles pegaram outros itens da eletrodinâmica para tentar cobrar, ou simplesmente uma nova tendência, por que não imaginar isso daí? Estamos numa época de fontes de energias alternativas, de novas descobertas de fontes de energia, de maneira de utilização para dar energia elétrica, de geração de energia elétrica, talvez aí seja uma nova tendência, por que não? Então, tá uma dica, mas veja que é bem menos do que os dois primeiros itens, tá? É importante frisar isso daí, que é bem menos, porque às vezes é muito importante tu entender o seguinte, às vezes você pega a prova do Enem do ano passado para se basear para a prova desse ano, por exemplo. Aí tu pega a prova de 2022, tem duas questões envolvendo geradores, tá? Aí tu diz, pô, eu vou estudar muitos geradores, mas espera aí, historicamente não é um assunto que cai muito. Caíram duas no ano anterior, é um sinal, mas não pode ser simplesmente um norteador, eu vou estudar só geradores, não, não, não. É um sinal de que tu deve também, quem sabe, estudar geradores nessa reta final, dá uma revisada em associação, geradores, força eletromotriz, dá uma sacada nisso daí, mas tem que tomar muito cuidado, porque tu não deve tomar como referência só a última prova, tá? Última prova é também importante, mas tu não deve tomar só como referência a ela. Beleza? Joia. Dito isso, vamos para o próximo item. Corrente elétrica. Corrente elétrica é um tema fácil, leve, e vale a pena dar uma estudada, e vai a dica, dá uma olhada nesse esquema que envolve consumo, utilização de carros elétricos. Caíram dois teminhas já sobre isso aí, certo? Então é interessante dar uma lida sobre esse esquema de carros elétricos, autonomia de carros elétricos, porque eles vão utilizar baterias, e essas baterias têm uma carga elétrica, aí vem a outra dica, dá uma olhada nas unidades de carga elétrica, e de corrente elétrica, dá uma linkada, tem uma unidade chamada Ampé-hora, que é utilizada nas baterias de carros e de celulares. Então dá uma olhada nesse tema, faz alguns exercícios, porque tem caído com uma recorrência maior. Corrente elétrica não caía quase nada, de repente começou a cair, justamente por causa dessas novas utilizações da energia elétrica, dessas novas formas de geração de energia elétrica, principalmente com os carros elétricos. Então, corrente elétrica, dá uma olhada em carros elétricos, dá uma olhada nas unidades, nas novas utilizações de unidades. Ninguém está utilizando mais Coulomb como unidade de carga elétrica no nosso cotidiano. É Ampé-hora. Aí é interessante se ligar nisso daí. Beleza? Dá uma olhada, me promete que vai fazer isso daí. Bom, receptores elétricos, seis questões. É uma quantidade boa, tá? É um tema simples. Agora, a dica é que não caíram questões técnicas de receptores elétricos. Aquelas questões... Não, é mais do consumo deles, que eu até poderia englobar com potência e energia, mas é importante você ler sobre receptores elétricos, porque algumas vezes tu pode se confundir. Por quem é receptor? Quem é, no caso, gerador? Quem é? Mas a quantidade de itens é pequena. Seis itens, tá? E não vá para as questões mais técnicas de receptores elétricos. Não perca tempo com isso daí, porque não vai ter valia para você. Pega aquelas questões mais básicas, tá certo? Mais simples. De simples... Para calcular o consumo deles, potência dissipada, rendimento, as coisinhas mais básicas, mais leves, tá bom? Combinado? Beleza. E aí, a gente saiu da eletrodinâmica e vai para o eletromagnetismo. O eletromagnetismo possui um total de 15 itens nas provas do Enem. Eletromagnetismo compõe praticamente três eixos. Campo magnético, força magnética e fluxo magnético. Diria a você que está muito bem dividido isso daí, tá? A gente tem de três a quatro questões de cada um desses grandes temas. Então, escolher um deles, tá? Estudar somente não é uma boa opção. Quem sabe é mais interessante passar pelos três itens por cima deles, devagarzinho, a parte básica. Quem sabe você consiga desenrolar bem as questões que têm caído, tá? Não são questões difíceis de magnetismo. Na verdade, dessas 15, tiveram duas um pouco mais complicadas. As outras foram bem tranquilas de indicação de sentido de força, de campo, conversando sobre campo magnético de um imã. Algo bem básico, algo bem basilar, que eu acredito que dê pra tu, com estudo básico, conseguir desenrolar. Atenção pra parte de fluxo magnético da lei de Faraday, tá? Que envolve geração de energia elétrica através da variação do fluxo magnético. Isso foi já muito recorrente, deixou de aparecer, mas tem uma incidência legal, tá? Dá uma olhada na lei de Faraday, a parte da geração de energia elétrica através da variação do fluxo magnético. Tudo muito teórico, tudo muito tranquilo. Repito, você vai encontrar duas questões do Enem difíceis sobre isso, tá? Esquece essas duas e parte pra aquilo que é mais importante, aquilo que vai te dar uma nota maior. E pra finalizar, eletrostático, que só caíram 11 itens, tá? Itens, por sinal, muito simples, envolvendo eletrização, envolvendo conceito de campo elétrico e de diferença de potencial elétrico. Inclusive, as questões de diferença de potencial elétrico, alguns professores de biologia pegam essas questões pra eles. Não tem problema, porque envolve muito potencial de membrana, envolve muito a parte dos neurônios, de impulsos nervosos. Então, é um tema meio que interdisciplinar. Não perca tempo com aquelas questões vetoriais de campo elétrico, aquelas decomposições. Não. Aquilo nunca caiu. Se vier a cair, 99% vai errar o TRI, vai ser péssimo. Não vai valer a pena duas, três horas de estudo ou até mais pra esse tema. Principalmente, se tu estiver assistindo esse meu vídeo na reta final. Então, pegar mais eletrização, tá? O conceito de potencial, de diferença de potencial elétrico. E dar uma olhada onde esse tema linka com a biologia. É super importante você se ligar quanto a isso, tá bom? Então, de posse disso, espero que você tenha curtido esse nosso vídeo. Não deixa de executar os três C's, que pra mim é super importante curtir, compartilhar e comentar. E até o próximo vídeo dessa nossa série, ou qualquer outro vídeo que você queira procurar aqui no nosso canal. Tá bom? Grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.